Abertura Talvez você tenha perguntado, meu Deus, o que eu faço nessa situação? De que maneira me porto? Como eu ajo? Diante disso o Senhor está dizendo ataque, desperta o guerreiro que está em você. A palavra de Deus está sempre nos mandando enfrentar situações e usar o que nós temos. Nós podemos usar o que nós temos nas mãos e transformar isso em armas. E aquele que se sente fraco, como o Senhor disse, desperte os guerreiros, digo fraco eu sou forte. Mas eu sou fraco para essa situação, ou eu, aquela, essa situação é muito maior do que eu. O Senhor está dizendo, não, diga que você pode vencê-lo. O Senhor está dizendo, despertem os guerreiros. E se você acha que você é fraco, diga que você é um guerreiro. E enfrente, transforma o que você tem. É uma palavra muito forte. O Senhor disse, usa o que você tem e transforma na arma que você precisa. Despertem os guerreiros e ataquem. Senhor, eu estou no vale da decisão. Preciso tomar uma decisão na minha vida. O que é que eu faço, Senhor? Ataca! Você quer viver coisas novas. Você quer restituição na sua vida. Você quer restaurações. E essas coisas, elas não vão acontecer no estalar de dedos. Nós precisamos nos portar com a coragem necessária. Tome a decisão de se portar como um guerreiro e atacar, enfrentar o que tem que enfrentar com o que você tem. Tome a decisão de se portar como um guerreiro